Paixão Viver as nossas paixões é o melhor caminho para ter uma vida apaixonante. Sentir o que nos dá vida, o que aquece a alma e refresca a inquietude. Abraçar o que nos acena provocadoramente, ao longe, a querer ficar por perto. As paixões estão no que nos traz sorrisos, alegria, vontade de fazer e avançar. São desígnio, obrigatoriedade, exclamações que têm de ser pontuadas, entoadas, manifestadas. Paixão é insuflar a vida nas reticências do dia-a-dia. Dilatar o corpo no frio da estagnação é seguir na direção do que apetece, sem saber onde iremos chegar. A paixão transfigura o usual. Impregna de intensidade o que é banal e é um fogo, doce, quente, colorido e terno. Um fogo que arte sem se ver, sim, mas que para além da metáfora, ilumina e aquece tudo à sua volta. Podem fingir-se muitas coisas, menos a luz de um ser apaixonado. Por si, pela vida, pelo que ama fazer e, sobretudo, ser. Todos temos um rastilho pronto para acender. Há que descobri-lo e deixar-se incendiar. Nada existe grandioso sem paixão. George Eagle O que é um rastilho pronto para acender.